Meu caro buscador de conhecimento, aqui é o professor Fernando Pontes do canal TV Filartês. Hoje estaremos iniciando uma série de vídeos que te ajudarão bastante em vários aspectos, principalmente relacionado à conversação. Afinal de contas, muitas pessoas já passaram pelas seguintes situações. Não saber como iniciar um diálogo. Também, tampouco, responder a algo que foi perguntado em inglês. E entender ao que foi perguntado e evoluir em uma determinada conversação, imagina, né? Se o tema te conquistou, se você ficou interessado por essa aula e quer ainda mais evoluir no aprendizado da língua inglesa, já deixa o seu like e compartilhe com alguém que deseja e precisa receber as informações. E para sabermos que você fez a coisa certa, meu caro buscador de conhecimento. Buscador de conhecimento e futuro falante da língua inglesa, iniciaremos uma série de vídeos que te ajudarão em vários aspectos relacionados ao aprendizado de inglês. Faremos um intensivão para ajudar pessoas que desejam fazer vestibular, ENEM, concursos e tudo que envolva este determinado idioma. Também fortaleceremos os aspectos relacionados à semântica, a interpretação, a conversação, com aulas práticas e dinâmicas. Tudo para você, meu caro buscador de conhecimento e futuro falante da língua inglesa. Antes de iniciarmos nossa aula, pedimos que se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para manter a presença constante aqui dentro das nossas aulas. E para sabermos que sempre que publicarmos vídeos novos, você será avisado. Let's go to the class. Let's learn English. Let's be happy. E hoje eu estou trazendo aqui um título bastante interessante, né? Ten expressions useful for a initial conversation in English. Ou seja, 10 expressões úteis para uma conversação inicial em inglês. Estaremos sempre fazendo esse tipo de conteúdo porque muitos que acompanham o canal escolheram querendo saber determinadas situações reais que acontecem. Seja dentro da escola, numa viagem, num restaurante, fazendo compra, etc. Aqui estamos trazendo 10 expressões que vocês podem utilizar. E o desafio será imperdível. Vamos lá, pessoal? Vamos aqui treinar pronúncia, entendimento. Eu vou destacar alguns elementos importantes. Logo em seguida, estarei colocando tópicos relacionados a essas expressões. dentro do nosso desafio. Ok? First expressions. Primeira expressão. What three words best describe you? Repeat. What three words best describe you? Ou seja, que três palavras cite, né? Três palavras que melhor descreve te descreve? Descreva, né? Descreva, né? Coloque aí cite, né? Que três palavras melhor descreve você? Ok? O que é que a gente pode observar aqui nestes aspectos? Vamos fazer aqui alguns destaques. Primeiro, é muito comum nós perguntarmos algo e utilizar essa construção, essa locução. A gente pode utilizar essa construção para fazer uma locução questionando esses aspectos. Cuidado para não confundir com o uso de which. Vou colocar aqui. Which tem um sentido de escolha. Nós aqui não estamos indicando o sentido de escolha. Alguém poderia dizer, professor, eu poderia colocar which three words? Não. Aqui não se há uma escolha. Aqui está falando de três aspectos que descreve você. Que aspectos pode ser esse? Relacionado a seus gostos, sua personalidade, aquilo que te descreve bem. Ok? Muita atenção a isso. Second expression. What's your favorite number? Why? Repeat. What's your favorite number? Why? Qual é seu número favorito? Por quê? Essa é uma questão muito simples. Você vai citar um número favorito e dizer o motivo. Tem que ter esse motivo, professor? Não. Não é que tenha que ter esse motivo. Mas assim, por que você gosta desse número? For example, I like it number eight. Number eight. Why number eight? For example, I married at eight April 8th. Ou seja, número oito. Eu aqui estou citando relacionado ao, por exemplo, ao meu casamento. Você pode ser um número, seu número da sorte, um número que te traz boas lembranças. Então, a justificativa pode ser qualquer uma dela. Nessa daqui, pessoal, não há muito o que se falar, né? Mas aqui a gente pode ver, por acaso, né? A abreviação de what's, que no caso aqui é de what is, what is, né? Esse why é o porquê das perguntas. Esse why, para quem não sabe, é este porquê. Neste caso, seria acentuado porque está aqui no final da frase. Mas esse é o porquê separado da pergunta. Tá ok? Third expression. Let's go. What are you going to do this week? Repeat. What are you going to do this week? Aqui temos alguns aspectos importantes que vamos ver. Mas o que a gente tem que observar bem? O que você vai fazer esta semana? Veja, quais são os aspectos que eu quero que vocês observem? Como eu tenho o verbo to be e tenho o going to e mais um verbo, eu tenho um tempo verbal aqui relacionado a futuro. O que você vai fazer? E a expressão de tempo this week é uma expressão que ela serve para passado, serve para presente, serve para futuro. Porque esta semana pode ter sido o dia de ontem, pertence a esta semana. O de hoje faz parte da semana. E amanhã ainda faz parte da semana. Ou seja, expressões como This morning, this afternoon, this month, this year. Pode estar sendo relacionado a presente, passado ou futuro. Porque ela não determina exatamente o tempo exato. Por isso que a gente aqui utilizou esse futuro. Entendeu? Então, this week é uma expressão de tempo que pode ser usado para past, present and future. For expressions. Do you have any pets? What are their names? Então aqui a gente tem. Você tem animais de estimação? Quais são os seus nomes? Quais são os nomes dele? Quais são os elementos aqui que a gente tem que se ligar? Ok? Primeiro, utilizamos a partícula do para fazer perguntas no presente. Ok? Temos aqui o when, que é relacionado ao indefinido utilizado para perguntas. Ok? Pets é um tipo de animal que é animal de estimação. Pets, animal de estimação. E there. Cuidado aqui com o uso de there. Se eu fosse fazer uma tradução ao pé da letra, alguém diria assim. Professor, eu poderia perguntar. What are your names? Veja. Eu só digo your names ou your alguma coisa quando eu me refiro diretamente à pessoa que eu estou falando. Aqui eu não estou falando com alguém. Eu estou falando sobre alguma coisa. No caso, os animais de estimação, que como está no plural, então aqui ficará no plural. Possessivo. Tá certo? Então, esse possessivo está se referindo aos animais. Então, quais são os nomes dele? Então, repeat. Do you have pets? What are their names? Ok? And then, fifth. What did you do last week? Repeat. What did you do last week? Quais são os aspectos que eu tenho que me lembrar aqui? O did, ela é uma partícula interrogativa utilizada para o passado. Então, ela é usada no passado. Ok? Esse do, ele é o verbo. E a expressão last week é diferente de this week. Last week, semana passada. A última semana. Ou seja, o que você fez semana passada. Então, aqui você descreveria aquilo que você fez a semana passada. Faria mais ou menos um poporri de informações relacionado à semana passada. Se você viajou, se você foi para algum lugar em especial. Não exatamente aquela sua rotina do dia a dia que acontece semanalmente e diariamente. Ok? Vamos ler mais uma vez as expressões. Let's go! What three words best describe you? What's your favorite number? Why? What are you going to do this week? Do you have pets? What are their names? What did you do last week? Vamos à nossa segunda parte das expressões úteis em conversações iniciais em inglês. Então, vamos para mais cinco. Are you very active or do you prefer to just relax in your free time? É uma expressão bastante longa, né? Repeat. Are you very active or do you prefer to just relax in your free time? O que é que aqui quer dizer? Você é muito ativo ou prefere apenas relaxar em seu tempo livre? Então, tem muitas expressões aqui úteis. Vamos observar. Primeiro, nós temos, novamente, só para lembrar aqui, o do, que é relacionado a perguntas que a gente vai fazer no presente, né? O verbo prefer, que tem sua sílaba tônica no final, prefer e não prefer, né? O just é um advérbio de modo, que quer dizer apenas, quando a gente chega num lugar, por exemplo, e diz assim, just one, apenas um, né? O que é que nós temos mais aqui? Esse are está combinando com o you, gente. Nesse instante eu falei sobre isso. Quando usamos o you're numa pergunta, é porque estamos fazendo diretamente a pessoa. Tá ok? E o termo free time é o tempo livre. É o tempo que você tem quando não está trabalhando ou não está estudando, quando não está fazendo alguma coisa formal. Ok? É o tempo livre. Já que ela é grande, vamos repetir mais uma vez essa expressão. Are you very active or do you prefer to just relax in your free time? Seven expressions. Essa sétima expressão aqui, nós temos aqui o who, né? Who is your oldest friend? Repeat. Who is your oldest friend? Where did you meet it? Where did you meet it? Quem é seu amigo mais velho? Onde você o encontrou? Ou a encontrou? Poderia ser uma amiga aqui também. Então vamos ver aqui os aspectos. O who é relacionado a quem, né? O oldest é um superlativo que indica mais velho, né? Oldest quer dizer mais velho. O where aqui é relacionado a onde, né? E o it aqui no final, por que eu usei o it? Porque aqui eu não sei, como é um pronome neutro e friend, eu não sei esse substantivo. Se é amigo ou amiga, aconselha-se usar o it porque pode se referir a ele ou a ela. E também muito cuidado com esse amigo mais velho. Eu não estou falando mais velho de idade. Até poderia ser. Mas eu quero saber o amigo que eu conheço há mais tempo. Então aqui temos vários aspectos. Então repita novamente aqui comigo. Who is your oldest friend? Repeat. Where did you meet it? Where did you meet it? Ok? Eighth, eighth expression. Are you a very organized person? Are you a very organized person? Repeat. Aqui nós temos organized, que é organizado ou organizada. E a palavra person é a palavra pessoa. Então, você é uma pessoa organizada? Cuidado para não fazer a confusão. A palavra person é pessoa. O plural dela significa people. Então, people, mesmo sem T-S, significa pessoas. E person significa pessoa. Então, o plural de person é people. Se ligue nessa dica. Ninth expression. What is the strangest dream you have ever had? Repeat. What is the strangest dream you have ever had? Tenho aqui vários aspectos. Primeiro, lembre-se que este daqui é o superlativo. Vimos aqui em cima. Entendeu? Qual foi o sonho mais estranho you have ever had? Que você teve? Qual foi o sonho mais estranho que você teve? Então, nós temos aqui um superlativo. E nós temos na construção have ever had, nós temos uma coisa chamada present perfect. O que é o present perfect? É uma situação que aconteceu lá atrás, mas que continua consequências dessa ação. Então, o sonho você teve lá atrás, na questão do passado, mas esse sonho, se você lembrar, né? Para contar, esse sonho continua a lembrança até hoje. Essa é a característica. Então, como é formado esse tempo? Temos o verbo have. Esse ever dá um sentido de já. É um adverbe aí para enfatizar a frase, né? Que você já teve. E o had, ele está no participio. Tá ok, pessoal? Então, como é a frase? What is the strangest dream you have ever had? Outro aspecto importante. Had. Não pode ser confundido com a cor red, que a pronúncia é diferente. E também não pode ser confundido com cabeça, que é head. Head, head. O som do A aqui, ele faz com que devemos abrir mais a boca. Head. É o que a gente tem de bed, bad. Head, é o que a gente tem de head, head. Ok? And the last expression, tenth expression. Who was your best friend in elementary school? Repeat. Who was your best friend in elementary school? Qual foi seu melhor amigo na escola elementar? Que escola elementar é essa? Na escola primária. Naquela escola básica que você teve, né? Então, qual foi o seu melhor amigo? Quais são os aspectos aqui? Was representa passado. Novamente, a gente tem aqui um best. No caso aqui, a gente tem o quê? Um superlativo, né? Best friend, melhor amigo. E a expressão elementary school é relacionado à escola elementar, né? É a escola que a gente tem como uma escola básica. E aí, meu caro buscador de conhecimento, você gostou da nossa iniciativa em ajudá-lo nesses aspectos referentes à língua inglesa? Espero que sim. Teremos muitas novidades aqui no nosso canal para você. Confira as nossas playlists aqui do nosso canal. E aí, você vai ver aquela que se adequa à sua necessidade ou a que você se identifique mais. O nosso desafio de hoje realmente é um senhor desafio. Gostaríamos que você interagisse com o nosso canal. Colocando aí uma listagem. Respondendo a estas expressões de hoje. Da expressão 1 até a expressão 10. E aí, topa esse desafio? Espero que sim. Aproveite e deixe seu comentário. O que é que você quer aprender aqui no canal? Que vídeo você gostaria que utilizássemos para a sua aprendizagem? Quais são suas dúvidas? Deixe sua sugestão de conteúdo, de crítica e de comentários aqui sobre o nosso canal. Tenha a máxima certeza. Faremos o melhor aqui por você. Meu caro buscador de conhecimento. Aqui é o professor Fernando do canal TV Fila 3. Trazendo um conhecimento interativo para você. Meu caro buscador de conhecimento e futuro falante da língua inglesa. Tchau. 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 Tchau.